Ceará e Flamengo, diretamente do Castelão, às 18 horas de domingo. Será transmitido aonde, Alain? O link está na descrição. Aí a pessoa fala, pô, não consegui, é só clicar no link. Clica no link, você vai cair lá no nosso grupo e vai assistir. Exclusivo para inscritos do Nação Urubu 81. Aí a galera fala, Alain, aumenta o som da transmissão, diminui o som. Alain, bota a imagem mais próxima. Não pode. A gente faz a transmissão como dá. Nós não somos canais de televisão. Sempre gosto de falar isso. Aqui é um grupo, um canal, uma página, que faz tudo por amor ao Flamengo. E por consequência, quer levar o Flamengo até você. E a gente transmite ao vivo, sem ter estrutura alguma. Único e exclusivamente, para que você, aí no seu estado, na sua cidade, aonde quer que seja, no Brasil ou fora do Brasil, você consiga assistir o Mengão. Lembrando que o jogo contra o Ceará, teremos as ausências do Bruno Henrique, e já estaria disponível. Porém, Domenech resolveu poupá-lo para o jogo da Libertadores do próximo dia 17. César é a novidade na relação. Testou agora negativo, Covid-19. Graças a Deus, nosso paredão está de volta. Mas acredito eu que o Flamengo irá de Gabriel Batista no gol, mais uma vez, como titular. E o César ali sentindo o ambiente para entrar no jogo contra o Independiente Del Valle no dia 17. Beleza? Felipe Luiz também será poupado. Com certeza iremos de René na esquerda. Rodrigo Caio. Todo mundo falou que pouparia o Rodrigo Caio, porque ele jogou todos os jogos, desde que o Domi assumiu, mas ele está relacionado. Acredito eu que o Rodrigo Caio deve iniciar na reserva. O Flamengo deve ir com a zaga de Gustavo Henrique e Léo Pereira. Beleza? O mais importante nisso tudo aqui é o link disponibilizado para você na transmissão. Você vai clicar nesse link e vai assistir em HD, Ceará e Flamengo, às 18 horas desse domingão. Compartilhe essa informação com todos os seus amigos flamenguistas. E nação Urubu 81, sempre saindo na frente, sempre pensando em vocês. Mas na hora da transmissão não adianta. Aquele, aumenta o volume, abaixa o volume, faz isso, faz aquilo. A gente faz da forma que provavelmente a transmissão irá dar certo. Porque muitas das vezes a transmissão cai, eles tombam. Vocês sabem a dificuldade que é. Nós não temos a estrutura necessária para transmitir esse tipo de jogos. Porém, tem dado certo. Então a galera que já está acostumada conosco sabe que disponibilizamos aqui. Esse link você clica e cai direitinho lá para assistir os jogos do Mengão. Beleza? Uma outra novidade para você é a LGR Saúde. O que é LGR Saúde, Alain? LGR Saúde é uma consultoria que trata de planos de saúde. Isso mesmo. Plano de saúde e planos odontológicos. Os planos de saúde para moradores do Rio de Janeiro. E os planos odontológicos para qualquer lugar do Brasil. Mas o que o Nação Urubu tem a ver com isso? Você, inscrito aqui, seguidor do Nação Urubu 81. Você pode fazer contato também nesse contato que eu vou deixar aqui na descrição. Logo abaixo do link do jogo. Você vai fazer um orçamento com um consultor exclusivo da LGR. Para atender seguidores do Nação Urubu. Condições especiais. Somente, repito, somente para seguidores do Nação Urubu 81. Não perde sua oportunidade, não. Nada é mais importante do que a saúde. A saúde é sinônimo de vida. Então, gente. Vai lá. Faz contato. Vou deixar o link. Você clica no link. Vai cair direto no WhatsApp do consultor. Fala para ele. Eu vim por intermédio no Nação Urubu 81. E com certeza ele vai fazer uma condição que nem você vai acreditar. Eu não vou nem mencionar preço aqui. Que você não irá acreditar. Eu prefiro que ele fale para você. Vai lá. Não perde essa oportunidade. Vê para você. Orça para você já. Orça para todos os seus familiares. Beleza? Um grande abraço. Vão para cima deles. Mengão rumo à liderança do Brasileirão 2020. Todo mundo junto. A nação toda. Junto. Na Nação Urubu 81. Assistindo Flamengo e Ceará no domingo. Posso contar com você? Posso aguardar você? Então, confirma sua presença. Deixando um like aqui. Bem maroto. Bem maneiro para a gente saber que você vai assistir conosco. Tem algum amigo que quer assistir também? Clique em compartilhar. Faz esse vídeo chegar até ele. Porque não pode ser egoísta, né? Olha o trabalho que eu tenho. No domingo. Prepara todo esse aparato para levar Flamengo até você. E você fica na zona de conforto? Não. Flamenguista ajuda a Flamenguista. Então, compartilha com todos os seus amigos, grupos de WhatsApp da família, grupos de WhatsApp do Flamengo de um modo geral. Vamos compartilhar essa ideia da transmissão em HD do Nação Urubu 81. Tamo junto. Excelente final de semana. E saudações rubro-negras. Vai pra cima deles, Mengu. Tchau, tchau, tchau.